Olá, viajante, tudo bem? Geralmente, quando você me vê dentro do carro, você me vê acompanhado. Hoje eu vou dar uma de louco e vou falar sozinho. As pessoas na rua vão achar que eu sou louco, maluco, doido, arrito. Mas, enfim, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os preparativos para o intercâmbio e como você deve fazer isso com antecedência para que tudo saia dentro dos conformes. Então, claro, você é meu convidado para mais este vídeo. Aperte o cinto porque vai começar a viagem. O que eu queria dizer para vocês com este vídeo é da importância de uma escola de intercâmbio. Neste caso específico, que eu estou indo para Nova York, é com a Raibonjour. É uma empresa que tem escritórios no Brasil e também no exterior, no Canadá. E ela atende vários destinos pelo mundo. Esta escola eu a conheci através da minha sócia, que também fez o intercâmbio com eles. Então, isso é a primeira dica. Que você identifique agências de intercâmbio com pessoas que já tenham feito, para que você esteja bem calçado. Outra dica, é claro, procure lá no Reclame Aqui. A gente, então, identificou já lá no começo qual o local que eu ia me hospedar. Então, a escolha foi por casa de família, que é um meio de hospedagem que eu curto pra caramba durante o intercâmbio, porque você se relaciona com pessoas que vivem naquela cidade e que fosse fora de Manhattan, até por conta de custo. Então, a gente acaba barateando um pouco a hospedagem e é óbvio que daí eu vou ter um deslocamento um pouco maior de metrô, de trem, enfim. Eu ainda não tenho noção do endereço exato da minha residência. Chega geralmente mais pertinho da viagem. Quando chega, a gente recebe um link com o endereço e a gente já consegue ver a casa, já sabe quem é a família, quantas pessoas são, as regras, se tem Wi-Fi na residência, se a alimentação já está incluída. Tudo isso você já coloca dentro do pacote e aí consegue ter essa facilidade na hora de fazer o intercâmbio. Outra informação importante é o contato com a escola. Por que uma agência de intercâmbio é o melhor caminho? Porque ela faz todos os trâmites. Então, por exemplo, na escola que eu vou ficar, a ILSI, é uma escola que fica no coração comercial, no centro financeiro de Nova York, fica ali perto das Torre Gêmeas, onde aconteceu o atentado naquele período, enfim, mas é onde funciona o centro financeiro do mundo. E a minha escola, então, fica lá e todo o acerto foi feito pela própria Raibonju. Então, ela que identifica a escola, ela que conversa com as pessoas, ela que vê as datas e ela que me encaminha, por exemplo, um formulário de aplicação para que eu responda as perguntas e encaminhe para eles, documentação, passagem, que é importante também, porque a escola precisa ter essa informação para ter certeza do tempo que você vai estar lá e para que ela possa organizar a sua chegada. Enfim, no meu caso, tem também, por exemplo, o translado do aeroporto até minha residência. Então, são questões que parecem banais, mas que se você não tiver uma escola de intercâmbio, uma agência de intercâmbio, talvez você não pense nesses detalhes. E aí, você pode se prejudicar. Por isso que eu recomendo que você tenha esse acerto, esse contato e esse laço estreito com a agência de intercâmbio para que ela possa te ajudar, para que ela contribua. Outro detalhe que eu acho bem importante e interessante é a questão do seguro viagem. Sim, o seguro viagem é importantíssimo, mesmo que você não utilize. Aliás, é bom que você nem utilize, mas seguro bom é seguro não utilizado mesmo, né? Então, você vai ter que investir esse valorzinho, custa aí cerca de 200 reais, mais ou menos, dependendo da sua idade, do tempo que você vai permanecer. Bom, gente, então de maneira muito rápida, pensando que são profissionais que vão elucidar todas as suas dúvidas, que vão coordenar toda a sua viagem e vão te fazer com que você vá viajar de maneira tranquila, sem preocupação, com muita propriedade e sem qualquer tipo de receio e problemas. Então, você vai viajar só para se divertir. Essa é a ideia, que você viaja, estude e volte depois para o Brasil com uma mega de uma bagagem, com uma mega de uma experiência. Fechou? Gente, obrigadão de novo pela sua companhia. Não se esquece de dar aquele like gostosinho, maroto, para esse vídeo que é importante para a gente. Se inscreva também nesse canal, porque a gente vai trazer muito mais vídeo para vocês. Hoje eu ainda estou aqui no Brasil, mas já já estou em Nova Iorque. Depois eu estou na Ásia, depois talvez na Europa e aí depois ainda em Israel. Então, imagine você a quantidade de informação e de vídeo que eu vou trazer para que a gente possa ir conversando e para que você vá conhecendo também o mundo junto comigo e vá buscando informações para que você também viaje. Esse é o objetivo. Eu quero estimular a sua viagem. Eu quero que você coloque a mão na consciência e perceba a facilidade que é e a gostosura que era. Então, vamos viajar, por favor. E tem as minhas redes sociais todas, tá? Rick Ruas para o Twitter, para o Instagram, para o Snapchat e também para o Facebook. Galerinha, galerê, muito obrigado e a gente se vê. Tchau!